É uma iniciativa fantástica, uma grande preocupação social e profissional que o sindicato tem tido ao longo destes anos com jogadores de futebol. Gradualmente o jogador vai assumindo cargos de alguma relevância para, do meu ponto de vista, melhorar o futebol português através do seu conhecimento e da experiência que adquiriu enquanto jogador. Mas para isso é preciso se formar. Estes protocolos que o sindicato fez com várias universidades, com a Federação Portuguesa do Futebol, com a Liga, é muito importante. Vai fazer com que eles tenham mais conhecimento, consigam ser cada vez mais capazes e ajudar. Juntar a experiência adquirida enquanto jogador, também adquirindo uma experiência académica superior que vai valorizar mais a carreira do jogador. Contrariamente aos homens, as mulheres até começam a trabalhar mais cedo porque não têm a perspectiva de, em Portugal, serem profissionais e muitas delas, muito cedo, acabam por não estudar e começam logo a trabalhar. Portanto, isto também para elas é aliciante, poderem acabar pelo menos o décimo segundo ano. Agora, penso eu e acredito que as jogadoras venham a aderir e era muito importante para nós que assim o fizessem porque, como o Sr. Presidente disse e com toda a razão, o saber nunca vai ocupar espaço. Eu estou extremamente expectante e com muita vontade de tornar este projeto em algo muito grande, em algo que ajude os jogadores e que os motive a quebrar um pouco este estereótipo que o jogador é pouco qualificado. Quero estar mais envolvido, quero participar também, possivelmente vou tentar garantir o meu futuro fora dos relevados através também destas iniciativas do Sindicato e espero que existam muitos jogadores que adiram porque são iniciativas fantásticas para nós. Em todos os países, calhar não existe este género de oportunidades e o Sindicato dos Jogadores de Portugal dá-nos essa possibilidade e acho que é muito importante os jogadores aderirem e terminarem os estudos porque o futuro, nós temos uma carreira de curta duração e podemos aliar e ter um futuro mais risonho ou com mais segurança e estabilidade.